Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E bom, eu sei que eu tô um tempo sem postar vídeos, mas é que... Felizmente eu tô passando por muitos, muitos problemas aí, cabeça cheia. E eu não consigo ter saco pra gravar, tá? Mas eu não abandonei o canal não, é só o problema mesmo que eu tô passando. Quem tem minhas redes sociais sabe o que eu tô passando, tá? E é isso, tá? Mas eu baixei ontem, dia 2, o Call of Duty Mobile, né? Pra jogar, tô jogando com o meu irmão aqui. E bom, vou gravar uma gameplayzinha aqui pra vocês. Eu tô level 20, peguei ainda agora, level 20. E peguei também, é... Não é mesmo? É... Veterano, né? É, peguei veterano também. Tem a guilda, tá? Do KUN. Também, tá? Essa aqui é a guilda do KUN, tá? Que é a CODDTV, tá? CODDLINE DTV. Quem quiser entrar, sinta-se muito bem-vindo. Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui. É... Eu jogo mais de sniper, só que de sniper é muito... Não sei, a gameplay não é muito satisfatória, certo? Então, eu vou jogar de... Com essa arma aqui, qual é o nome que eu esqueci? Com a PDW-57. Então, eu vou jogar com ela aqui. E aí... Então vamos começar Se alguém quiser jogar comigo pode me adicionar Tá galera, tô jogando aqui Vou jogar até um enjoar Tá, no momento tá bem longe Deu enjoar, mas se caso eu enjoar Eu paro como todos os jogos que eu parei Beleza? Eu tô querendo gravar uns vídeos mais elaborados Tá aparecendo com o cenário Essas coisas tudinho Mas Ainda é só intenção, beleza? Mas vamos lá Vamos começar aqui a pré-partida O meu celular é um Moto G5S Plus, tá? Quem quer saber Algumas pessoas perguntam Então é esse no celular Tá, eu tô jogando ele no gráfico baixo E tô usando o do recorder como gravador E bom, fecha aqui Utilizando a mira e a tira Tá No mesmo toque E eu tô Oh caramba Agora que eu fui ver que eu tô em outro modo Mano Ah não Não gosto desse modo Ó, ele dá uma eslagada Ah velho, eu não gosto desse modo Enemy has P Lost the lead Prerload in, cover me Invade Ah, não, não trava Assim Tem que ficar aqui com o M Ah, é capture the flag, né? Tá, tá entendendo Ai, tem um aguadinho Começando Minha mão tá lisa Ai, travou Merda Minha mão ainda tá lisa Pra completar Tô jogando com uma mão, tá galera? Tá, tá muito lisa Opa Ai, tá muito liso Não gosto desse modo Ué, que é isso, eu nem entendo esse modo Não sei Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Você tem uma A Ah, eu tenho um Passa Ué, que é isso Acabou Um Ah Ah Caramba! Travá-se! Travá-se! Nossa! Está travando demais! Eu tenho que... ... dar uma limpada para jogar. Enfimando o C Deixar o C Deixar o C Deixar o Charlie Míssele do Predator Hostile Ué! O que foi isso? O que foi isso? Como? Ganharam! Ah, mano! Lá vem esse avernozinho do capítulo Ah, Igor! Não foi uma granada! Caralho! O cara acertou na minha costa O cara acertou na minha costa Aqui do lado do filho do moleque Ai, que caro! O que a gente vai te ver? Saber Ah, velho! Olha isso! Está travando demais! Não gosto demais! Não gosto demais! Opa! Tende-me, cabra! Ah! Ah! Caralho! Acabou? Não entrei outra parte Acabou Tá, deu pra mostrar aqui Deu pra gravar um videozinho Eu não matei nada Mas não tem problema não É mais pra mostrar pra vocês que eu não parei com o canal Então espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal E é isso, tamo junto É nóis, falou